Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Cante a música divina que a paz vai florescer Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder A gente é como amor Espalhando a semente Original Luiz de Assis tacando fogo com o fogo Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Palavras, Som e Poder Cuida, chega, chama, assista, brida, caia, chale, cifra, sensível Palavras, Som e Poder Se inscreva no canal 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 E aí 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 Things are gonna run up my way Can't come to the stone No, no, no Easy Fade in jail Fade in jail Can't come to the stone Easy Get in jail Get in jail ilippine Hitachi 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 arrogance Hitachi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto